Oi menina, oi meu bem Sofrer como estou sofrendo No mundo não tem ninguém Oi menina, oi meu bem Sofrer como estou sofrendo No mundo não tem ninguém Eu lhe peço queridinha Não me façam gratidão Se você me desprezar Sei que morro de paixão Se você me desprezar Sei que morro de paixão Eu lhe peço queridinha Não me faça ingratidão Oi menina, oi meu bem Sofrer como estou sofrendo No mundo não tem ninguém Oi menina, oi meu bem Sofrer como estou sofrendo No mundo não tem ninguém Toda vez que penso em ti Chega dói o coração Por ninguém nunca sofri Por você sentir paixão Por ninguém nunca sofri Por você sentir paixão Toda vez que penso em ti Chega dói o coração Oi menina, oi meu bem Sofrer como estou sofrendo No mundo não tem ninguém Sofrer como estou sofrendo No mundo não tem ninguém Viver sem você não posso Te esquecer não consigo O melhor jeito que tem É você casar comigo O melhor jeito que tem É você casar comigo Viver sem você não consigo Viver sem você não posso Viver sem você não posso E te deixar eu não consigo Oi menina, oi meu bem Sofrer como estou sofrendo No mundo não tem ninguém Oi menina, oi meu bem Sofrer como estou sofrendo No mundo não tem ninguém No mundo não tem ninguém No mundo não tem ninguém No mundo não tem ninguém